Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Isso é ferramenta, bebê. Dois ferramentas? É, dois ferramentas. É verde? Bom, é verde. Esse vídeo aqui, pessoal, eu vou dedicar... Isso também é ferramenta, mamãe. Ali, tem mais ferramenta ali, ó. Dá uma olhada ali na ferramenta. Você gosta de ferramenta? Gosta? Então manda aqui, ó, papai. Manda um abraço pra galera do YouTube, vai. Manda um abraço pra eles. Vamos mandar um abraço pra eles, ó. Fala assim, ó. Fala assim, aí, Rock. É Rock. Ó. Bom, galera, aqui, ó. Meu filho tá aqui comigo na Leroy. A gente vai fazer um vídeo pra vocês hoje. Aqui, Jessé, ó. Hoje a gente vai dedicar esse vídeo pro Rock. O Eriscando, Eliseu Rangel, Felipe, Natan, Adelmo Santos, Adriano. Adriano Félix, Anderson, André Lima, Benedito, Rubinho. O César Ferreiro, Cristiano. Galera aí que acompanha a gente no grupo. Aqui, bebê. Aqui, ó. Vem cá, que tem ferramenta aqui, ó. A gente vai ver os preços hoje das ferramentas. Vai, galera, vai olhando. Daniel Almeida, Djalma Lima. O Dieguinho, Edmilson Carlos. Tem uma galera aí. Olha isso aqui, cara. Olha essa ferramenta aqui. Ó o precinho. Dá uma olhada nessa peça. Aqui, Jessé, olha aqui. Essa é verde. Ela é de pescoço, olha só. Essa aqui é azul. Essa aqui é vermelha. Olha aí, galera, aqui. Essa também. Essas são menores. Vem com o papai. Vem cá com o papai. É igual a minha, bebê. Bom, aqui tá uns equipamentos de proteção. Bom, pessoal, tem uma galera muito grande. Não quero deixar ninguém de fora. Eduardo Monteiro. Eliano. Érico. Jerilson. Gilberto. Félix. Henrique. O meu lasco. Vai aonde, meu amor? Aqui. Sua mãe tá aqui. Vem cá. Sua mãe tá aqui, ó. Olha aí, bichinha. Dá uma olhada nesse. Olha o precinho. Aí, Jessé, olha essa aqui, Jessé. Olha que coisa linda. Caraca, essa daqui. É, bom, pessoal, João, Jorge John, João Paulo. Aí, galera, ó, 400... Eu vou levar alguma coisa hoje. Tenho que levar alguma coisa daqui. Vamos ver o que eu vou levar. É igual o meu, bebê. O Leandro, Lucas, Luiz Cláudio, Marcos, Mário, Neguinho da Silva, Otávio. É uma galera muito grande. Paulinho, Paulo Henrique, Ricardo. Ricardo Oliveira, Ronaldo, Rony, Ronilson, Rosenildo, Rubens, Sérgio, Silenim Paula, Teles, Thiago, Tio Zeca, Vanilson, Vanilson, Amigão, Vinícius. Quem mais? Wagner Barbosa, Wanderson. Tem dois Wanderson. Wilson, Douglas, Fabrício, Abney Teixeira, Lissandro, Gui e Juscelino. Galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as ferramentas que tem. Aqui ó, peraí meu amor. Essa plana aqui ó, bacana. Aqui são as Serras Tico-Tico. Essa daqui é muito boa. Essa daqui é da Dewalt. É... Vem cá, Gessé. Essa aqui é pouco vista aqui no Brasil. Muito pouco vista. Eu vejo mais nos Estados Unidos. Oi meu amor. Deixe, quer botar a mão nela? Vamos lá. Aqui ó. Aqui pessoal, misturador de argamassa baratinho. Meu filho quer brincar ali com ela. Vem cá. Aqui são as marteletes, tá? Tem da... Da Stanley. Da Dexter. Aqui é o que eu tenho. Da Makita. Tem esse aqui também, da Makita. Olha esse daqui. Olha, dá uma olhada nas peças. Oi meu amor. É, isso aqui é a lixadeira. Ah, eu também. Isso aqui é a lixadeira. Aqui são... Isso aqui é a broca. Isso aqui é a talhadeira. Isso é pra martelete. Isso aqui ó. Hum? Isso é bolsa. Isso é bolsa pra carregar a ferramenta do papai. Oi. Aí ó. Olha as ferramentas aí ó. Hum? Isso é trena. Faz um vídeo. Faz um vídeo que a trena. Faz. Pode segurar? É, pode. Pode segurar sim. Isso que é legal, hein? É. Hã? Pode, pode falar. Vai, fala. Conta aí pra mim falar. Vai lá, vai. Um, dois, três. Vai lá. Pode falar agora. O que que você quer mostrar hoje pra galera? Isso aqui. O que que é isso? Isso é um nível. É um nível. Aqui ó, o pegador. Aqui pro Natan. Fala assim ó. Aqui. Fala assim. Natan. Fala Natan. Natan, compra um. Segura. Fala Natan. Compra um desse. Natan, compra um desse. É bom pra pegar piso. É bom pra pegar piso. Fala assim. Para de ser pão duro. Fala. Para de ser pão duro. Corre. Deixa a piscadeirinha manual lá em cima. Oi meu amor. Olha aí. Isso é trena. Vai. Não, fala aí, vai. Fala pro amor. Tá com vergonha? Não. Bota lá pra você fazer com outra ferramenta. Epa. Prazer, parceiro. Um beijo em seus vídeos. Que isso, cara. Todos os dias. Tá fazendo aula na casa dele e vendo seus vídeos. É mesmo? Sério? Caramba, legal. Sério mesmo. Pô, legal, legal. Tô até comprando aqui. Pode. Vamos pegar outro. Deixa aí, vamos pegar outra. Bom, pessoal. Olha quem tá aqui comigo, ó. Minha esposa e minha filhinha. O Natan. O Natan não vê. Aqui, pessoal. Sargentos, ó. Aí, ó. Ó. Tá vendo aí, ó. Esse aqui é o que eu tenho. Muito bom. Recomendo. Esse aqui eu recomendo, tá? Olha esse gigantão. Filha aqui, meu prêmio. Olha esse aqui, galera. Esse aqui, né? Esse aqui, o seu tamanho, quadro. Vou me dar. Bora. O papai vai aprender você. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, a gente tá mostrando, querendo mostrar algumas novidades. Fique aqui que vocês podem encontrar. Acabei de encontrar agora aqui, rapaz, um inscrito no canal. Muito legal. Fiquei emocionado. Porque ele falou que assiste meus vídeos. Assiste meus vídeos também, Natan. Assiste o vídeo do Gerson. Bater mó papão aqui. Muito, pô. Muito bacana. Muito legal. Pessoal. Prumo de centro. Tá aqui, ó. É o prumo que a gente usa pra fazer o... É o prumo que a gente usa pra fazer o esquadrejamento lá da sapata. É o prumo normal. Esse prumo aqui é bom, ó. Da ramada. Pesadão. Colherzinha de arremate. Aqui, ó. Tem uns picoszinhos bacanas, ó. Que é moleque. Quer me dar presente aí, ó. Aí, 200 reais. Um piquetezinho de soquete. Aqui tem um bocado de chave, você vê se daqui é. Belsa. Belsa é boa. Vanadio é boa. Gédor é boa. As minhas são todas da Gédor. O Gédor e o Cromo Vanadio. Isso aqui da Vonda é legal, ó. Aí, Natan. Olha a sua máquina aí, ó. Tá na promoção, ó. 1.759. Onde está o martelete aqui? Onde está o martelete aqui? Atenção, assessor de materiais, compareça ao caixa 4. Assessor de materiais, compareça ao caixa 4. Então, vamos lá. Onde está o martelete. Onde está o martelete? Não vai. O que é? Onde está o martelete? Onde está o martelete aqui? É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O recessor de tintas, como valeu isso na caixa 10? Olha aqui ó, essa daqui ó Esse aqui Isso aqui é própria pra pra botar forro de drywall Ela tem um limitador do parafuso Se você aperta, ela limita E a bote tá mais boa E a bote tá mais boa 369 Já tinha uma barata Até Dewalt também tem? Tem A Dewalt também tem Ali atrás Não é aquela lá não? Ah é? A Dewalt tá 501 barata É boa a Dewalt É que eu tô achando saudável A Dewalt É boa a Dewalt Vamos encontrar com um alentinho Pra você ver Fica com a Dewalt Ótimo Isso Batei de bordo parece que caminha, né? olha a figura de uma olhinha bonitinha E aí 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 o o o o o o o Aí já foi, amor Não sei o que é isso não Esse aqui é o que? É um anicate turquesa Aquilo lá é um anicate turquesa Eu não sei Deve ser para fazer tipo curry não Esses negócios ali Aqui ó O meu Descascador É bom para fazer Para desempenhar Pode fazer O que é isso? A gente marca essa aqui em cima A gente marca essa aqui em cima A gente marca essa aqui A gente marca essa aqui No caso aí ó Fechadura Olha quantas Essa é verde Que bonita Olha Essa é rústica né? É Bonita Essa é bonita Provavelmente ela é bonita Olha essa daqui Olha essa daqui Vanessa Sifonado Aqui ó Cheio de frescura Olha aí pessoal Uma ideia de banheiro aí ó Aqui é pastilha vitrificada Tá aqui um negócio ruim De colocar isso aqui ó Tá doido Que ser ruim de colocar demais É bonita hein Dá um trabalho meu amigo A ideia de banheiro aí ó Ficou bonito hein Ficou bonito hein Ficou bonito Deixa eu ver Agora vamos para os porcelanatos Ficou bonito Isso aqui é lindo ó Isso aqui é rajadinho ó Que é bom que tem Cuidado hein de terra Agora um Tem bicho desse aqui ó Eu coloquei isso aqui no banheiro Em Botafogo Esse aqui ó Na Porto Bela O bicho pesa muito Ele é um e vinte por sessenta Ué galera Olha que coisa mais linda ó Aí Natan Que tal esse gigante aqui Aí ó Olha o tamanho desse bicho É grande hein Aqui não fala o tamanho dele É grande hein Olha Olha esse aqui amor Imitando a madeira Caraca Isso aqui parece Isso aqui parece uma madeira cara Tá aí Fala que não parece uma madeira isso Tem beleza Vou botar uma junta zero hein Olha Ai Esse aqui pode Tem um negócio que bora Como esse é que fala muito aí Muitas vezes Não 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 tá passado Não Não tá bonito não Olha esse aqui em alto relevo Olha Relevo dele ó Coisa mais linda Olha Tá lindo Tem certo Esse é Vamos ver Fernandão Ela aqui tá bonitinha Pra cozinha Fica linda também Esse é o Mabel né É bonitinho ele Mas ele é Não não É porcelana mesmo Eu sei que era Eu sei que era vitrificado Ai amor Quanta tampa de vaso aí Olha o cheiro Nossa Pra você escolher Pra você escolher Pra você escolher Como é que você quer Barrigada de luxo Barrigada sem luz Vai cada um pra botar uma segunda no dia Olha que lindo esse O balde bonito esse balde Acento não inclui É aquele que vem sozinho não Você quer aquele que levantar e vem sozinho Tem um que tem amortecedor Esse aqui Ele é com amortecedor Tá vendo Não tá tão caro Você sai do banheiro Daqui a pouco você volta de novo Não, mas é legal, porque não bate Isso aqui é grandão, né Olha que pia bonita, amor Olha aqui, amor O que você achou dessa pia? O que você achou dela? Bonita Bonita, né Bonita Olha que vaso lindo também Eu não compraria banho assim não Eu achei bonito Eu vou comprar aqui pra que ela fazia de sal Tá preso? Tá tomando banho? Valeu Toma banho, lava o orelha Vem papai Mexa não, não mexe não, vem Em casa tinha que ser assim, né? Pegar do lado de aqui, banheira Aí pessoal, ó Gente, que coisa linda Olha Olha aí galera, ó Um barão 86 e 8 É luxuosinho, não é? Aquela lá Gostei dessa Olha aí Olha só Esse é o seu Mas e se vai tomar banho na banheira Que bonitinho Olha isso Ele é isso Muito bonito Olha esse, Gessinha Que bonito O negócio de carinho dos atentos Que bonito Cuidado, Gessinha Tá bom? Olha aquilo, mamãe Nós estamos no mundo da minha esposa Os tapetes, oi Pode Aí galera, olha os tapetes Esse aqui é fofinho Eu queria botar uma assim maior Na sala Só para ficar no meio Vanessa Olha pessoal Gosto até pelo de bicho Grande né Enorme Para dizer a verdade Olha isso aqui Isso aqui no meio da sala Que espetáculo Aí galera Deixa a imaginação rolar Olha As coisas muito bonitas Aqui Gersel Capacete Olha O que é Gersel? O que é Gersel? O que é Gersel? O que é Gersel? É o relanto do relanto Vem cá meu amor Aqui, vem para ver a lã. Aí, Gessé. Oi. Você gostou dessa? Sim, gostei. Então pega ela. Eu acho que eu não pego. Aqui, vem para ver isso aqui. Olha que pá legal. Jardineira. Isso aqui é de jardim. Então pega essa para vir aqui. Para você brincar? Sim. Para cavar o chão? Está preso. O moço prendeu. Aqui, olha. Aqui, olha. Pazinha aqui, olha. Então agora eu vou daria. É pazinha. Então não dá. Você quer? Então fala com a galera do YouTube o que você quer. A galera do YouTube vai lá. Ô, madames. Olha aí, olha. Chãozinho para quem quiser fazer em casa aí, olha. O jardim está bonito, não fica? Tchau. Tchau. Tchau.